E aí galera, beleza? Hoje eu vim tá fazendo um vídeo aqui pra vocês Pra mostrar um navegador Que ele é super rápido, super útil E também você vai poder Personalizar ele do jeito que você quiser Então, o nome dele aqui é Vivaldi, ele é um dos navegadores Que eu vi um dos melhores Assim, pra quem joga e quem quer Fazer algumas personalizações Vou tá passando aqui a página Enquanto eu falo pra vocês Ir aí lendo e E essas coisas Então eu ainda não baixei ele, eu não tenho experiência ainda com ele Não usei nenhuma vez Eu vou tá aqui baixando com vocês E depois de um tempo, provavelmente Se vocês quiserem, eu faço um vídeo Pra dizer como é que foi minha experiência Com ele Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que baixa Vou tá deixando o link aí na descrição Se vocês quiserem entrar é só olhar aí embaixo E como eu já não sei Eu tô olhando alguns tutoriais Alguns reviews de como mexe aqui com ele E eu recomendo um review aqui do canal Diolinux Que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês Eu tô usando aqui o Edge E eu sinto falta de algumas coisas do Chrome Mas o Chrome ele é muito pesado E demora muito pra carregar Enfim, eu recomendo esse tutorial aqui Esse review, na verdade Se você quiser ver como é que ele funciona Ver as possibilidades de uso com ele Como é que personaliza Eu ainda não vi o review Eu vou esperar pra baixar Pra aprender Mas eu vou passar mais um conhecimento aí pra vocês Se vocês gostarem de repente Depois de olhar esse review Ou pesquisarem aí sobre o Vivaldi Vocês baixem aí como eu vou baixar Então vamos lá Eu vou fazer o download Como a gente pode ver ele é gratuito Beleza, agora eu vou só executar direto Que parecem alguns agradecimentos Beleza, agora abriu esta página aqui Eu vou aqui pra minha área de trabalho Pra ficar mais limpo pra vocês olharem Então aqui você vai clicar aqui pra instalar Então vamos esperar instalar Deve ser rápida a instalação Por causa que ele é um navegador leve Vamos dar uma esperadinha aí e já voltamos Então agora ele já tá abrindo Acabou de aparecer aqui a página em preto Vamos ver aqui o que ele vai aparecer Lembrando que eu só botei pra ele instalar Eu não coloquei nada pra ele abrir Vamos ver aqui o que vai aparecer Provavelmente já vai abrir, né Executar ele aqui Vamos esperar um pouquinho Deve estar demorando assim Por causa que é a primeira vez Que a gente tá abrindo ele Então ele tem que configurar tudo E se acostumar aqui com as paradas Beleza, pelo visto Ele já abriu aqui Então se você for assim Bem-vindo ao Vivaldi Vamos começar Aqui provavelmente é pra você selecionar O tema que você quer Eu acho que eu vou ficar nesse vermelho mesmo Vamos ver como é que é os outros aqui Vamos dar uma pesquisada Uma explorada Esse preto aqui eu gostei bastante Mas eu prefiro um negócio mais light Beleza Agora vamos ver aqui a barra A barra aqui que fica aqui em cima Vamos ver agora aqui como é que é Ah, entendi Tem a opção de você botar embaixo Em cima Bom, a gente usa sempre em cima Assim Imagem do fundo Pode definir a imagem que fica no fundo Aqui do nosso iniciário Eu acho que eu vou deixar Não tem como deixar o que já tava, né Bom, acho que eu vou deixar a névoa aqui Sei lá Vou deixar essa névoa mesmo Aí agora aqui é os contatos Veja vídeos com tutoriais Comece a navegar Entre na comunidade Só que eu não sei Eu não sei exatamente Mas vamos clicar aqui pra ver o que que é Deve ser Algo sobre o canal deles Exatamente Tem algumas coisas sobre o canal dele aqui Aqui é pra começar a navegar Daí ó Também aqui Como a gente já abriu aqui Beleza Se a gente abre uma página nova Aqui no mais No mais Ele vai Abrir as páginas normais Aqui tem algumas coisas do De lojas E essas coisas Deixa eu voltar aqui só pra ver Tá Isso daqui é Padrãozinho Vou deixar assim Tá Vamos ver aqui Entre na comunidade O que que seria isso Isso aqui acho que é pra fazer a comunidade deles aqui Ah E o resto é só a propaganda E essas coisas Enfim Então Se você abre aqui Fica assim Eu ainda não tenho experiência Como eu disse Mas eu vou Dar algumas Acho que aqui é pra Excluir os bagostos Eu vou dar algumas pesquisadas E vou começar a usar ele De agora em diante Se vocês quiserem mais vídeos Sobre navegadores É só colocar na descrição Então era isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Ou Ou esteja Aproveitado E instalado E visto como ele é um navegador Melhor Como eu vi pelo menos Em alguns vídeos Me parece ser um navegador melhor Então era isso Como eu já disse Se vocês quiserem Que eu faça mais vídeos assim Navegador É só você colocar aí No comentário Aí embaixo E deixar o like Que eu vou estar vendo Que vocês vão gostar Do vídeo E era isso aí Valeu Falou